Nesta manhã, a Polícia Civil do Paraná deflagrou a segunda fase da Operação Cheque Marte, cumprindo sete mandados de busca e apreensão domiciliar, além de outros dois mandados de prisão preventiva. As diligências ocorreram na cidade de Francisco Beltrão e contaram com o efetivo aproximado de 35 policiais civis. Durante a operação foram apreendidas pequenas quantidades de maconha e balança de precisão, celulares e outros elementos que possibilitarão o aprofundamento ainda maior da investigação. A operação de hoje é sequência de outros crimes registrados ainda no ano passado em municípios da região, como Nova Prata do Iguaçu. As investigações apontam a atuação do grupo não somente no sudoeste do Paraná, mas também em outras cidades, como General Carneiro, União da Vitória e Marechal Cândido Rondon, indicando a suposta participação de outras 18 pessoas.